E agora um dado revelado pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Durante o carnaval, no período de 8 a 14 de fevereiro, o canal Disque 100 registrou mais de 73 mil denúncias. Esse número representa aumento de 38% quando comparado com o carnaval do ano passado. O Disque 100 é um serviço que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana e registra denúncias de violações e orienta a sociedade sobre a política de direitos humanos.